Código-fonte do primeiro Xbox foi vazado na internet. Solta a vinheta. Bom, meus amigos, eu queria muito agradecer a todos vocês que estão me dando audiências bem legais, audiência bem legal aí, nos últimos vídeos do canal, tá? Deus abençoe a cada um de vocês que passa, deixa o like aí, assiste, compartilha os vídeos. Muito obrigado, e a gente tá crescendo e já batendo quase 96 mil, e já estamos em contagem regressiva para os 100 mil, se Deus quiser. Galera, é o seguinte, vamos para a notícia. Ah, esqueci, para você que quer participar e ganhar dois jogos de Xbox One de graça, assim que acabar esse Halley News, clica no primeiro link logo aqui abaixo para você participar, tá? Vai direto para o meu Instagram, cumpriu as regras, é top, facinho. Bora para a notícia lá, galera. Já vai deixando o seu like aí e confere para mim para ver se o sininho de notificação está ativado, tá? Dá aquela moral para mim, vê se está ativado aí. Seguinte, galera, um código-fonte do primeiro Xbox, e até o Windows NT 3.5 foi vazado na internet, e inclusive, depois de ter lido a matéria, vocês podem até me dar uma força aí para quem está do outro lado e entende de programação, se pode afetar o sistema lá na frente, ou abrir a possibilidade de um possível hackeamento dos próximos Xbox. Acho meio difícil, né? Mas vamos entender a matéria na íntegra. A Microsoft está investigando o vazamento do código-fonte do Windows NT 3.5 e do primeiro Xbox. O código-fonte do sistema operacional para o primeiro Xbox foi vazado na internet durante a última semana, assim como o código de uma versão de pré-lançamento do Windows antigo NT 3.5. Ambos vêm circulando em fóruns e aparecem em sites de compartilhamento de arquivos como o Mega, e a Microsoft diz que já está investigando o caso. E o Tecnoblog verificou que os dois arquivos vazados ainda se encontram disponíveis na internet. O código do Xbox tem o tamanho de 1,22 gigas, e a Microsoft falou que está ciente desses relatos e está investigando, né? Para verificar quem foi o responsável, afirmou o comunicado ao The Verge, tá, galera? Esses arquivos incluem o ambiente de compilação, o kit de desenvolvimento do Xbox, emuladores de testes e documentos internos, tá? Eles, inclusive, falaram como o kernel e o código-fonte já haviam sendo repassado entre entusiastas, mas provavelmente, provavelmente, o vazamento não vai ajudar a rodar ou emular jogos do Xbox original no PC. Mas a gente não pode duvidar de nada. Tá? Lembrando que a Microsoft, a Apple e a NVIDIA tiveram o código vazado em 2017, e eu trouxe aqui para vocês, inclusive aí mostrando a arquitetura dos próximos processadores ARM, né? Foi bem complicado na época. Claro, entre outras companhias também tiveram esse tipo de problema, e a Apple confirmou, em 2018, que parte do código-fonte do iBoot responsável por fazer o boot do iOS havia um vazado. E agora, em 2020, o código das GPUs da AMD foi roubado e vazado no GitHub, incluindo informações sobre o chip gráfico que estará no Xbox Series X. Ou seja, a galera que trabalha para hackear não brinca em serviço, os caras estão correndo atrás disso daí. Volta pra mim. Então, como eu falei pra vocês, se alguém souber a informação, se isso pode implicar, principalmente a galera que trabalha com programação, se isso pode implicar num possível hackeamento da próxima geração, dá um toque aqui pra mim. Talvez tenha sido aproveitada alguma coisa dos códigos, fontes da época, e tenham sido herdados aí no desenvolvimento dos próximos Xbox. Mas isso eu não posso informar, porque eu não saco de programação e queria que você me ajudasse, beleza? Seguinte, ó, inclusive pra discutir coisas parecidas com essa, eu tô utilizando o meu grupo do Telegram, que muita gente pediu pra eu criar. Então, se você quer divulgar a sua gamertag, chamar pra jogatina, discutir coisas sobre o mundo Xbox e sobre o Blog Halé, entra agora no meu grupo do Telegram, do Blog Halé. Tá bom? Combinado? Então, ó, já chega chegando lá, que eu vou dar boas-vindas pra vocês. Inclusive, eu tô bem ativo no grupo do Telegram. Combinado? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, tá? A tarde tem live e Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto. Fui.